Este requerimento, senhor presidente, a gente apresentou, acredito, no semestre passado. A gente foi procurado pelas pessoas que transitam por essas faixas e pedem para que se tomem as providências e reacendam essas faixas para dar uma melhor qualidade às pessoas que trafegam e transitam por as vias do nosso município. Itamar também apresentou o voto de pesar pela morte do doutor Alberto Xavier.